Teve início hoje em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe. Neste ano a campanha foi dividida em três etapas e diferente dos anos anteriores, desta vez os idosos não fazem parte do primeiro grupo prioritário. O João Lucas veio preparado para a vacinação, mostrou até o braço mais forte para receber a picadinha. É importante para a saúde de todos, essa imunização agora. Nós estamos num momento difícil com essa pandemia que estamos aí, do coronavírus, então a gente fica mais tranquila. A irmãzinha Maria tem cinco meses, por isso não vai receber o imunizante ainda. Neste ano o grupo prioritário mudou um pouco. Antes os idosos tinham prioridade já no início da campanha. Mas em um ano atípico em que eles são vacinados contra a covid-19, a vacina da gripe será disponibilizada um pouco mais tarde. A população-alvo neste primeiro momento serão as crianças de seis meses a cinco anos, onze meses e vinte e nove dias, as gestantes, as puérperas, que são aquelas mamães que tiveram os seus bebês até 45 dias após o parto, e os trabalhadores da saúde. Foi feita essa inversão este ano por orientação do Ministério da Saúde, em vista de que no momento estamos vacinando os idosos para a covid-19. E é necessário que se tenha pelo menos um intervalo de duas semanas entre a dose da vacina da covid-19 e a dose da vacina da influenza. A campanha de vacinação contra a influenza também tem o objetivo de diminuir o fluxo de pacientes nas unidades de pronto-atendimento. Desafoga as nossas unidades de pronto-atendimento, as unidades de referência para sintomáticos respiratórios, e também os hospitais, as enfermarias, as internações e as UTIs. E para evitar aglomerações, os profissionais pedem para que o público busque horários alternativos. Em Toledo, as unidades básicas de saúde estarão abertas das oito horas da manhã às cinco da tarde. Os postinhos também vão abrir em dois sábados, no dia 17 de abril e primeiro de maio. Mesmo sabendo uma dor momentânea, mas que no futuro vai garantir ele por estar indo na escolinha e tanto com uma creche. Gente, e Foz do Iguaçu também iniciou hoje a vacinação contra a gripe. O repórter Fidel Alvarenga é quem traz as informações. A vacinação contra a influenza já começou aqui em Foz do Iguaçu e as vacinas são aplicadas em 19 unidades básicas de saúde da cidade. Estou aqui com a Adriana Izuca, que é responsável pela imunização do município. Adriana, não são todos os postos de saúde, né? Isso, são 19 postos que estão realizando a vacinação. Todos os postos que não estão atendendo casos suspeitos de covid, né? Qual que é o público-alvo? Então, nessa fase da campanha, nessa primeira etapa, são as crianças de seis meses a cinco anos, onze meses e vinte e nove dias. As gestantes, as cuéperas e os trabalhadores da saúde. O que é importante essa vacinação? Olha, é bem importante a vacinação da influenza, né? Ela já ocorre há mais de vinte anos, todos os anos. E os grupos elencados pelo Ministério são os grupos que têm chance de ter uma maior gravidade quando é cometido pela gripe, né? Então, é importante reforçar para as gestantes, as crianças, que é um grupo bem difícil da gente alcançar a meta todos os anos, para procurar a unidade de saúde, para estar se imunizando, né? Os trabalhadores da saúde, as mulheres também que tiveram bebê nos últimos quarenta e cinco dias, que não deixem de se vacinar. Vocês têm uma meta de atingir noventa por cento do público-alvo. Como é que as pessoas fazem, o que precisam fazer para tomar essa vacina? Isso, esse ano a gente está trabalhando com o agendamento, né? Para evitar aglomeração nas unidades de saúde, né? Para o usuário chegar naquele horário e ser atendido. Então, o agendamento está sendo realizado através do site da Prefeitura, é só entrar lá, você vai ter um banner que vai te direcionar.